Papai, quer papai? Eu fiz uma massa de red velvet Quer papai? Quero Quero Quero, dá pra papai? Nossa, que delícia Já falei que quero Mano, eu tô precisando Tá bom Muito gravoso, gente Sim, tá? Sim Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia para se aproximar um pouco mais da textura desse que ele é melhor agora o bolo que você errou é... o bolo ficou muito pesado está bem pesado então provavelmente é na temperatura do forno papai oi comi papai, mãe comi, cadê? papai, oi papai, oi papai, oi papai, oi é meu é meu, papai é meu eu comi é meu é oi